Bom dia, meu nome é Ivanilda da Silva, presidente do COBE PAGEU, que fica localizado no estado de Pernambuco. Gostaria que a nossa fluente pudesse trazer água de qualidade para o submédio, bem como o Rio São Francisco, e melhorando assim as condições de vida, tanto dos ribeirinhos como todo mundo do campo e, enfim, toda a nossa natureza, com revitalização e outros fins para que a água seja de qualidade como um dia já foi no passado.